Pedro Nogueira também ao vivo com ele às 10 horas e 55 minutos, mesmo sem aprovar uma resolução sobre a guerra entre Israel e Hamas, o governo brasileiro avalia se, aliás, avalia que sai fortalecido da presidência temporária do Conselho de Segurança da ONU para pleitear uma vaga permanente dentro do colegiado. Nos explique isso, Pedro, acho que eu falei um pouquinho difícil, mas você com seu talento, por favor, traduza tudo isso para a gente. Oi, Elisa, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Elisa, é exatamente isso que você falou, a avaliação do Itamaraty é de que a diplomacia brasileira sai do mês de outubro maior do que começou. A gente tem aqui algumas apurações interessantes do nosso diretor editorial, Daniel Hittner, e da nossa analista Thais Arbex, de situações entre diplomatas que mostram um pouco, ilustram essa leitura do Itamaraty. A primeira delas é a seguinte, naquele momento em que o Brasil apresentou uma resolução, um projeto de resolução, ele teve 12 votos a favor, mas foi derrubado por um veto americano, um diplomata brasileiro teria ouvido de um representante de um dos membros permanentes a seguinte frase, a resolução não passou, mas vocês mostraram por que merecem ser membros permanentes. Em outro momento dessas negociações, o próprio ministro das Relações Exteriores, o embaixador Mauro Vieira, ouviu de um outro diplomata que foi uma feliz coincidência que a presidência do Brasil tenha acontecido justamente no momento de uma crise tão grave da paz e segurança internacional. Isso porque, se não fosse o Brasil, nas palavras desse diplomata, eles sequer teriam condições de conduzir uma discussão equilibrada. Esse diplomata descreveu o Brasil como um país construtivo e equilibrado, um país que tem condições de falar com todos os lados e fugir das posições extremadas. O Brasil tinha preparado, Elisa, todo um programa para executar durante essa sua presidência rotativa do Conselho de Segurança, mas tinha uma guerra no meio do caminho e foi isso que a gente viu. Então, o Brasil tentando se posicionar e conduzir os debates com muita costura ali nos bastidores. A presidência do Brasil acaba hoje, é o último dia, então, da presidência brasileira. E, para finalizar, quero trazer aqui as declarações do embaixador Sérgio Danese, que é o chefe da representação permanente do Brasil lá nas Nações Unidas. Ele afirmou aos jornalistas que está há quatro meses nessa função e, nesse curto período de tempo, ele viu quatro vetos no Conselho de Segurança, o que pode deixar muito clara, então, a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Uma reforma não só de composição, trazendo aí uma série de países que já há muito tempo se candidatam para uma vaga permanente, uma vaga de membros permanentes do Conselho, como o Brasil, a Alemanha, o Japão, entre outros, mas também dos procedimentos. Nas palavras do embaixador Sérgio Danese, o veto mata a maioria. Foi isso que ele disse, então, aos jornalistas lá em Nova Iorque. Ele disse.